Roberto Simões, aqui eu sei que você conhece essa loja, você encontra vários, olha, em opção de presente importado, você tem um montão, né Jorge? É, hoje em dia... Dá uma geral na loja aí. Com abertura, 90% dos presentes aqui são importados. Por exemplo, aqui nessa mesa, olha, tudo promoção, produtos importados e com preço muito bom, difícil de encontrar por aí, tá? E eu vou te mostrar agora os produtos que eles separaram, vou dar alguns preços pra você, se for presentear, quer ver? Vem aqui, ó. Se for presentear, pode vir, porque vale a pena e você vai gostar. Olha, nessa mesa, só produtos importados e em promoção. Então, festa de final de ano, precisa abastecer sua casa. Por exemplo, aqui, olha, tem um jogo de copos. Esse copo, esses copos são o quê? Franceses, né? Esses copos são franceses, são 18 peças... Por 25 reais. Por 25 reais. Então, 18 peças por 25. Se você não gostou desse copo, não tem importância, ele tem muita variedade. Olha, no caso, um jogo de... Tanto um como o outro, alto ou baixo, meia dúzia de copos italianos, sai por 10 reais. É isso mesmo. 10 reais, tá? Aqui, ó, eu tenho saladeira. Tanto essa aqui, como essa aqui, uma é tailandesa, outra é italiana, sai por 5? 5. Não tá errado, não? É isso mesmo? Não, tá certo. 5. Você ouviu? 5 reais, tá? Mostra aqui, olha. Vaso de cristal. Isso daí é brincadeira falar o preço, mas tudo bem, eu vou falar. Opa, aqui, ó, aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Vaso de cristal, quanto que você tá fazendo? Fala você, porque não vão acreditar. 8 reais. 8 reais. Tudo embrulhadinho pra presente. Pra presente. Do lado, essa bomboniera aqui, olha, tanto a bomboniera como essa outra saladeira, também importados, 22 reais? Isso. Cristal italiano por 22 reais. 22 reais. Esse prato aqui, ó, tem história, né, Jorge? Como é que é o negócio que você tá me contando? Esse prato aqui é da Vista Alegre, é o Natal 94, eles fazem isso há 100 anos. É uma reprodução de Rafael do Vaticano. Tá? Existe um número limitado de pratos e você leva esse prato por 20 reais. Isso, é um belo presente pra você dar pra sua mãe e pra sua avó. Xícara, tem xícara de chá aqui, tem xícara, olha, xicrinha, por exemplo. Se você quiser levar um jogo de xícaras, são importadas também, né? Essas xícaras são de porcelana chinesa por apenas 6 reais. 6 reais, meia dúzia por 6 reais. Então tem porta-retrato, tem, olha, meu, em matéria de presente, Roberto Simões vem a promoção até o sábado, véspera de Natal, de segunda a sexta, até as 10 da noite, e no sábado, véspera de Natal, até as 4 horas da tarde, tá? Não tem como errar. O endereço é Alameda Lorena, 1466 Jardins, né, Jorge? E o telefone 282-2922. Não se esqueça.